E aí, gente, você que tá chegando, tá acompanhando, pode prozear dessa edição pra falar sobre saúde bucal, os implantes dentários. Tem muita gente que tem medo, fica postergando ali e se você não tratar direito, claro, pode acarretar um dano, né, enorme a sua saúde. Por isso, a gente chamou pra uma prosa a doutora Jéssica da Estúdio Oral Gold, um novo conceito em odontologia, porque lá eles entendem o que eles fazem, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Eu já começo perguntando, quem são os pacientes que procuram geralmente o implante? Olá, Nayara, tudo bem? Nayara, são pacientes geralmente de meia-idade que perderam os seus dentes quando mais jovens. Naquela época, a gente tinha toda uma cultura junto com os dentistas práticos de qualquer coisinha tá fazendo a extração desses dentes. E também, muitos que sofrem acidente, alguma queda e perde esses dentes devido a algum ocorrido ali. Pois é, essa questão, né, tem muita gente ainda traumatizada, então, por isso, por antigamente. E hoje eu sei que a Estúdio tem que há de mais moderno no mercado. Hoje é diferente, doutora? Hoje é totalmente diferente, né, Nayara? Hoje não existe aquilo do paciente ter que, aguenta mais um pouquinho. Não tá acabando? Não tem mais isso. O implante dentário, ele é uma cirurgia bem simples, tá? Não é um bicho de sete cabeças. E a gente também faz, na Estúdio, o procedimento de sedação. Então, o paciente faz uma cirurgia, seja uma extração ou um implante dentário, com sedação. Em que ele dorme e acorda só quando termina a cirurgia. Gente, que maravilha isso. Vocês estão entendendo? Isso é muito bom, porque realmente, o paciente fica ali com a boca aberta um tempão e isso incomoda. Acho que mais até do que dor, né, doutora? Como que funciona essa sedação? E o tempo também pra fazer, em média, um implante? Isso vai depender de cada paciente? Isso. O tempo, Nayara, depende de cada paciente, cada procedimento, né? Se a gente tem que fazer um implante dentário, cirurgia do início ao fim, desde a anestesia, ele põe 40 minutos, no máximo. 40? 40 minutos. É super rápido, é um procedimento rápido. A sedação, a gente faz com o anestesista, dentro do consultório, a gente tem um centro cirúrgico, em que o anestesista, ele faz toda a regulagem de pressão desse paciente, todo o acompanhamento, já faz medicações pra dor, pra tudo, pro pós-operatório dele ser bem tranquilo. Esse paciente dorme e ali a gente faz essa cirurgia uma, duas horas, que seja, e finalizando a cirurgia, a gente já acorda esse paciente. Então, coisa de 10 minutos após o início da finalização dessa cirurgia, ele já tá tranquilo. Agora, e quando o paciente, ele tem vários dentes que precisam de implante, né? Tem muita gente que vem de fora, brasileiro, que mora anos em outros países, a gente sabe, como a da dificuldade de outros países de cuidar, enfim, da saúde bucal e chega no Brasil pra fazer a boca inteira. Qual que é o procedimento mais, na verdade, adequado pra esse paciente, mais indicado? Quando o paciente perde muitos dentes e a gente tem que repor toda a arcada dentária, a gente faz o procedimento de protocolo. Tem o protocolo de carga imediata também. O que que é isso, né, Yara? Quando a gente coloca de quatro a seis implantes nesse paciente e uma prótese fixa sobre esses implantes, repondo todos os dentes. Quanto tempo dura isso? São cinco a sete dias, desde a cirurgia até a finalização desse caso. Então, não precisa estar esperando ali os três, seis meses que geralmente um procedimento convencional faz. Então, na Estúdio Oral Good, a gente consegue fazer esse procedimento de cinco a sete dias. Doutora, antigamente se usava muito a prótese dentária, a chamada dentadura, né? Vamos falar o que é dentadura. E tinha gente, várias histórias envolvendo a dentadura que caía ali no encontro, a pessoa tirava pra dormir. E uma curiosidade, eu não sabia, não sei se você aí que tá acompanhando a gente sabia, mas quem usa essa prótese não sente o sabor direito dos alimentos? Como que é? O porquê disso? Não, Nayara. E hoje ainda tem muito paciente que usa essas próteses e muito por medo também desse tratamento. Ele perde um pouco do sabor desse alimento, por quê? A prótese, queira ou não, ela recobre todo o céu da boca do paciente, o palato dele. Então, isso faz com que ele perca muito o sabor do alimento. Perde o sabor, perde a força da mastigação, não consegue triturar de forma correta esses alimentos, né? Agora, doutora, eu comecei falando, né? Do perigo de quando você não vai logo fazer o tratamento e é preciso. Pode acontecer o quê? Com quem não tem a indicação do implante, mas não vai lá fazer, vai levando, empurrando. Pode perder osso, por exemplo? Acontece alguma coisa desse tipo? Isso. Nayara, o que acontece? Você tem a perca, às vezes, de um dente só. Os dentes do lado, eles começam a ter uma migração, pra quê? Pra tentar repor aquele espaço perdido. Se você perder um dente de baixo, o dente de cima começa a descer pra repor, então você vai tendo toda uma desconfiguração daquela mordida. Além de perder o osso na região, de quando for fazer esse implante, tem que fazer um enxerto ósseo também. Então, quanto mais a gente demora, mais complicadinho fica. Pois é. E quando o paciente já não tem o osso suficiente, ou se isso existe, como que faz? É possível fazer um implante mesmo assim, ou tem outra técnica? A gente consegue fazer os enxertos ósseos, que aí depende da indicação ali do local que tá fazendo esse implante. Então, tem sim a solução, tem meios que a gente consegue devolver pro paciente com os implantes, fazendo os enxertos. E o enxerto é do próprio paciente? Geralmente de qual região? Não, o enxerto sintético. Ah, é sintético. Existe o enxerto ósseo em que remove do próprio paciente, da região ali do fêmur e coloca, mas hoje em dia a gente tenta ser o menos agressivo possível. Então, existem enxertos ósseos sintéticos que dão um resultado muito legal. Agora, gente, lá no Estúdio Oral Gold, tem, como eu falei, né? Tem vários equipamentos modernos, uma equipe que é uma graça. Eles são maravilhosos, te atendem com um amor, um respeito, um carinho, né? E quando chega lá, por exemplo, além, a pessoa faz o implante, depois se ela quiser fazer um clareamento, fazer alguma coisa na parte mais estética, ela pode? Pode, né, Ara? E a gente sempre vai estar indicando algo que deixa harmonioso naquele paciente, né? Nós fazemos facetas em resina, lentes de porcelana, toda a parte de reabilitação, a parte de saúde, gengival, todos os procedimentos a gente faz lá. Que show, gente! Tem que ir lá, dar uma conferida. E doutora, sobre contraindicação, tem alguém que, tem, né, a indicação ali, ah, tem que fazer o implante, mas não pode fazer por algum problema de saúde, enfim, que não pode passar por essa cirurgia. Existe? Nayara, tem muito isso do paciente. Ah, eu tenho diabetes, não posso fazer implante. Ah, minha pressão é muito alta, tenho um problema de coração. Tudo, Nayara, a gente faz um acompanhamento junto com o médico. Então, se você tem uma diabetes, uma pressão desregulada e tudo. Se ela tiver ok, certinho, tomando a medicação correta, não tem contraindicação. É um procedimento simples. Costumo falar bastante para os pacientes que é um procedimento até mais simples do que uma extração dentária. E como que funciona o pós-procedimento? É que todo mundo deve pensar, ah, por exemplo, eu tenho que me afastar do trabalho, eu pego o atestado, se sim, quantos dias? E esse pós, como que é essa recuperação? Porque eu tenho certeza que tem gente que fica ali com aquele receio de morder uma maçã, por exemplo. Nayara, o pós-operatório é bem tranquilo, tá? Depende muito de qual cirurgia a gente está fazendo. Se é um implante ou mais, mas geralmente dois a três dias a gente dá um atestado, o paciente fica mais quietinho para poder estar recuperando melhor. Essa parte de morder e tudo, após o procedimento, colocadas, coroas ou a prótese de carga imediata, é super tranquilo. Ele vai ter toda a firmeza para poder mastigar. É, porque tem gente que fica com esse receio, ah, não posso comer porque eu coloquei implante, não posso comer porque eu coloquei isso. E não existe isso. Isso vale para as facetas também, doutora. Vale também, Nayara. A gente está ali repondo os dentes dele para que ele possa mastigar. O intuito maior é ele conseguir mastigar os alimentos. Não tem o porquê ele ter toda essa restrição e esse medo. Pois é, gente, já viu, né? Não tem mais... Até porque hoje os procedimentos estão muito modernos, né? E, assim, antigamente o povo, como você falou, qualquer coisa tirava o dente. Qualquer, enfim, carezinha tirava o dente. E hoje é diferente. O dentista de hoje, ele busca recuperar esse dente? Sim, Nayara, sempre. A gente sempre tenta recuperar ao máximo aquele dente. Só é feito a extração se não tem jeito mesmo. Se está uma raiz ali muito curtinha, não tem o que fazer. Senão a gente recupera. E agora, doutora, a média de tempo do paciente diagnosticado, por exemplo, ah, precisa fazer implante. Não tem jeito mais. E para fazer, para colocar, para ter o dente novo, dura mais ou menos quanto tempo? Vamos lá. Se ele perdeu um dente, dois dentes, a gente vai fazer o implante unitário, a gente chama. Faz a cirurgia. Se por parte inferior, são três meses que tem que aguardar esse implante ósseo integrar na mandíbula. Se é parte superior, é um osso mais molinho que a gente tem. Então, geralmente, de quatro a seis meses que aí a gente inicia a confecção dessa coroa. Então, quando é unitário, é esse periodozinho a mais. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho bloco, né? E tenho, sei lá, um restauração que chama, né? Isso daí já é um indício que eu posso ter um implante, que eu posso precisar no futuro de canal de implante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Ara? Eu tenho um bloco, uma restauração, a gente tem que fazer todo aquele cronograma. E está indo no dentista todos os anos, para a gente intervir o quanto antes e não deixar aquilo aumentar. Então, o implante dentário vai ser a última opção. Primeiro, uma restauração, um bloco dentário, que é uma restauração um pouco maior, depois um pino, uma coroa. E aí, se não tem jeito mesmo, aí que a gente cai no implante. Já fala para a gente, né? Muita gente deve se perguntar, qual que é a diferença do bloco para o implante? O bloco é uma reconstrução do dente, né? Então, a gente está ali repondo uma parte daquele dente. O implante dentário é quando já perdeu o dente totalmente. Não tem jeito. Não tem jeito. E os principais sintomas? A pessoa vai, claro, não tem jeito, né, doutora? A pessoa vai só quando está doendo. Gente, não espera, vai cuidando primeiro da saúde e depois buscando aí o dentista. Mas quando dói muito, que é aquela dor insuportável, a pessoa vai lá no dentista. Geralmente, quais são esses sintomas de que pode ser implante? É quando perdeu o dente mesmo, não tem como. Mas sente sensibilidade quando morde, bebe água? Não, aí nesses casos a gente entra para o canal, né? A gente trata daquele dente por um todo. O implante dentário é quando você não tem mais o dente, perdeu aquele dente e vai repor ele. Inclusive, a gente estava falando no começo, né? Muitos, os pacientes mais velhos acabam procurando, idosos. Mas um jovem que não cuida da saúde bucal ou que sofre algum trauma também pode precisar de implante? Sim, sim. Um jovem, principalmente, a gente pega muito caso que caiu de bicicleta quando novinho, perdeu aquele dente ou deixou uma cara e muito grande até quebrar aquele dente pela raiz e ter que repor com o implante. E jovem, sim, tem como fazer implante. A gente só preconiza aguardar após os 18 anos, por conta do período de crescimento desse paciente. Ah, então antes não pode, igual criança, né? Se não escova direito, o dente que ainda não perdeu, aquele chamado dente de leite, ele pode acarretar algum problema no fixo? Sim. Se ela não cuidasse, a criança não cuidasse, a mãe não escovar direito? Sim, com certeza. Então, um dente de leite ali, quando perde antes da hora ou quando tem uma cara dentária fazendo uma lesão ali embaixo, ela prejudica, sim, o permanente. Gente, você viu nessa prosa que o implante não é um bicho de sete cabeças, que não tem essa de tenho medo de dentista, não vou, aquele barulhinho lá não tem isso, na estúdio não tem isso, né? Não tem. Esse terror dos... Não, a gente faz tudo preparado pro paciente tirar realmente esse medo. Não ter... Você entra na clínica, os pacientes sempre falam, entra na clínica e já tem uma outra sensação, que a gente faz tudo preparado pra tirar esse medo do paciente. O ambiente também, ele pesa nesse sentido? Pesa. Por quê? O pessoal associa muito o dentista com o cheiro do dentista, com aquela cor de consultório que você chega e você fala, até arrepia, né? Então, a gente preparou tudo pra que o paciente fique à vontade realmente, sem achar que ele tá indo pro dentista, né? É isso aí, gente. E doutora, a gente tá quase caminhando pro fim da nossa prosa, mas antes, né? A gente reforçar a importância de cuidar dos dentes e de não esperar, principalmente quando o assunto é implante. Isso. Saúde bucal ao todo, né, Neara? É algo que a nossa saúde começa ali. Então, a gente realmente cuidar e não deixar, não ficar esperando o pior vir acontecer, né? E se você for lá na Estúdio Oral Gold, o que o pessoal vai encontrar lá? Muito acolhimento, cuidado de excelência mesmo. Isso, né, Neara? A gente tem uma equipe toda formada pra isso, pra receber bem. E eu sempre tô lá, eu cuido do paciente do início ao fim. Há procedimentos que não é comigo, mas eu sempre tô acompanhando eles do início ao fim. Mas você vai ver lá, doutora Jéssica, tá? Até que o pessoal se sente mais em casa, né? Se sente, né? Cadê a doutora Jéssica? Desse jeito. Eu sei como é. Agora, ó, você também pode entrar lá no Instagram da Estúdio Oral Gold ou deixar aqui nos comentários uma pergunta, um assunto relacionado à saúde bucal que você também quer que a gente bata um papo, converse um pouco mais, que a doutora tire aí todas as suas dúvidas. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Neara. Bom demais você vindo aqui pra falar de um assunto importante, né? Muito importante. Espero que a gente ajude o pessoal lá. Com certeza. Já ajudou muito esse papo, viu? A pessoa, principalmente, ter uma atenção maior à saúde bucal. E esse foi o nosso Pode Proziar de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seus comentários que a gente lê tudo com muito carinho. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.